A gente vai conseguir formar adultos mais conscientes. E o André foi pra uma escola, né, conversar com crianças sobre isso. É, Fátima, é uma escola que promove uma feirinha ali, né, entre os alunos. Aí eles têm o exercício de usar o dinheiro, como usar, como escolher e tal. É claro que o fofurômetro vai lá em cima, aí você fica com aquela preocupação que a gente falou aqui, né. Tudo bem, é fofinho, é bonitinho, pede, mas tem que saber, tem que saber dosar, tem que saber educar. Foi bem curioso, vamos ver como é que ficou aí o resultado. Vamos lá. Fátima, na minha época eu não tinha isso, mas como nunca é tarde pra aprender, eu estou com essa galerinha aqui do segundo ano do Ensino Fundamental e a aula de hoje é sobre como consumir e como economizar. Esse dinheiro aí é de verdade? Não. Ele é de quê? Brinquedo. Mas ele tem ajudado você a aprender a usar dinheiro de verdade? Sim. Sofia, o que você comprou aí agora? Eu comprei só uma na maçã. Quanto você pagou na maçã? Só dois reais. Pendeu por dois, uma. Acho que você está cobrando alto demais aí, Bernardo. É, né? Foi esperto, Bernardo. Alicia, você tem uma missão. Você vai pegar dez reais e vai ao mercado, tá bom? Segura aí. No mercado é o seguinte, você tem que comprar feijão, que é que é bom o feijão em casa. Mas aquele biscoito que você gosta também, tá? Três por dez. O feijão também. Qual que você vai comprar? Eu vou comprar o feijão, porque é o mais importante. Lara, me conta uma coisa. Como é que é você no mercado? Eu peço pra minha mãe pra eu comprar tudo, mas ela não deixa. Mas por que é importante economizar então, Renata? Porque se a gente comprar sem pensar, a gente, quando a gente precisar muito de uma coisa, a gente não vai ter o dinheiro. A gente não pode gastar com coisa que a gente já tem e não precisa. O que eu mais gostei de aprender foi sobre economizar. Poupar dinheiro. Esse cofre pesado aqui tem dono, melhor, tem dona. É Alice, de sete anos. Pra que você está juntando tanto dinheirinho assim? Pra comprar presente da minha mãe, de dia das mães. Então, Fátima, aprendi duas palavrinhas muito importantes na aula de hoje. Que palavrinhas são essas, gente? Consumo consciente! Muito bem, Consumo Consciente. Um beijo, Fátima! Um beijo, turminha. Cervágio, vai fazer diferença no futuro? Total, total.